Fala em cirurgia, pessoal, é o seguinte, um tempo atrás nós anunciamos aí em nossas redes sociais que o atleta Tom Aragão, ele tinha um tumor no pâncreas, vai lá no Instagram, depois eu mostro a foto do Fernando, que eu quero fazer aqui um agradecimento público ao Dr. Fernando. Mas antes, deixa eu contar a história. Nós temos um atleta IFBB Pro League da categoria 212, bem das antigas, que competiu na época da Naba, na época Aurea ali da Naba, da FBB, e eu acho que ele mora no Paraguai ainda. Comigo ele foi tricampeão brasileiro, Tom. Você foi treinador dele? Foi, por três anos. Na Naba ou na FBB? FBB. FBB ele era 65. Isso, na IFBB. E aí ele foi pra, ele virou atleta profissional, competiu inclusive no Arnold Classic, na categoria Open, quando o Rafa competiu ali no Brasil, aquele campeonato bem legal, competiu ali pra participar, e ele recentemente, ele anunciou nos seus, nos seus stories e no feed que ele tinha uma doença muito grave, desce lá. Ele tava com um tumor no pâncreas, e esse tumor no pâncreas, vê se não é a primeira aqui postagem, Maurício, por favor. Vou colocar aqui na tela pra galera. E abre o áudio, por favor, também. A foto daqui, ó, do seu canto direito, Maurício. Não, não, ele fez um feed, ele explicando o que ele tinha. É aquela ali. Não, não é uma foto, ele fez um vídeo. É um vídeo, é um vídeo. Não, é um vídeo, é aquele ali. Foi uma postagem dele, será? A direita ali, né? A direita ali, eu acho que é uma foto e vídeo, né? É essa aí. A tomografia agora, que eu acabei de fazer, o tumor dobrou de tamanho em duas semanas. Eu descobri com dois centímetros, aí depois eu fiz outra, a tomografia foi pra dois centímetros e pouco, e agora dobrou o tamanho pra cinco centímetros e meio, tá maior que o pâncreas, já o tumor dobrou. Eu não tenho mais tempo. Eu não consigo fazer o vídeo, pô. É, vou fazer um pouquinho. Fazer a vaquinha. Eu tenho pouco tempo. Eu tenho uma célula, eu acho, pra medicirurgia. Vamos ver se eu consigo checar. A biópsia não vai ter mais, tá? Não vou mais fazer a célula de biópsia, que não dá mais pra fazer. Não tem mais tempo pra fazer, pra demorar. A tomografia é agora, que eu acabei de fazer. Você daria do Javorsky? Não, esse é do... Ah, tá. Bom. Ele chegou aí, eu acho. Chegou? Ô, Fih. Do Javorsky. Você leva lá pro Javorsky, lá, os vegetais, sei lá. É, só aqueles vegetais que eu pedi pra você. Eu acho que... Ah, não, eu acho que ele tá lá embaixo, ele não tá hospitado aqui. Ah, tá. É que tadinho, ele tava sem condição de buscar lá, e a gente pediu pra você buscar pra ele ficar bem. Bom, o tumor desse rapaz era já maior do que o pâncreas, certo? Obrigado, Fih. O tumor desse rapaz já era maior do que o pâncreas dele. Uma situação seríssima, ele tinha pouquíssimo tempo, e ele tava ali arrecadando fundos, eu ajudei, eu divulguei uma série de outras pessoas, muscle contest aqui, ó, divulgando, o Tamer ajudou, todo mundo ajudou, mas quem resolveu mesmo o problema dele foi essa pessoa aqui, ó. Coloca lá, Mauricião, por favor, no Instagram do Dr. Fernando. Dr. Fernando, que é um amigo pessoal nosso, amigo do Júlio, meu amigo, um amusaço nosso, literalmente salvou a vida do Tom Aragão. Pessoal, você que tá perguntando do Tom na internet aí, o Tom está super bem, melhor que a minha pessoa aqui. Aí, ó, ó, um gigante, entendeu? Passou por uma cirurgia, ficou uns dias na UTI, agora tá aqui, vai até a outra semana. Obrigado a todos vocês pela positividade, pelas orações, tá tudo certo, tudo sob controle. Esse ano, Tom nos palmos, hein? Ah, pá. Bom, o que acontece? Quando o Tom começou a divulgar isso, o que o Júlio fez? Conta aí, Julião. Eu entrei em contato com o Tom Aragão, pedi, mandei mensagem em box, deixei mensagem nas páginas, né, de notícias, falando que eu precisava falar com ele porque eu não tinha o telefone dele. Aí o Tom entrou em contato comigo por inbox, me deu o telefone. Eu liguei pra ele e já havia conversado com o doutor Fernando sobre o caso dele. E o doutor Fernando tinha me dado uma certa leveza sobre o caso dele. Por quê? Na verdade, houve uma confusão. Então, durante o processo onde o Tom ficou sabendo, muito provavelmente ele se apavorou e não se informou direito, ou o médico não passou essa informação pra ele. É que mudou tempo da biópsia também, Julião. Exato. Mas independente disso, a cirurgia era importante e rápida, né? Precisava acontecer, só que aí o que aconteceu? Ele começou a tentar fazer a cirurgia onde ele estava, que é uma cidade fronteira do Brasil. E lá não tem uma estrutura favorável pra poder fazer uma cirurgia de dificuldade como essa. A biopâncreas. O doutor Fernando falou pra mim que o nível de dificuldade pra fazer essa cirurgia é muito grande, porque você precisa remover os órgãos do lugar pra poder chegar no pâncreas. E o pâncreas é muito pequeno. O pâncreas é muito pequeno, pessoal. Uma pessoa sem o pâncreas não sobrevive. Não sobrevive. Certo? Pra você ter uma ideia, se esse tumor fosse maligno, por exemplo, o câncer no pâncreas é o câncer mais devastador que existe. Não tem câncer mais devastador do que o câncer no pâncreas. Foi o câncer que levou, por exemplo, a minha sogra, mãe da Tati, a óbito. Ela descobriu esse câncer. Minha sogra descobriu o câncer em outubro. Ela sentia dor nas costas. Uma dor que não passava. Nenhum médico descobriu o que era. Por conta própria, foi no Hospital Ace Camargo, que é um hospital de referência em câncer no São Paulo. Fizeram uma ressonância nela, gera metástase no osso. Aí descobriram que ela tinha câncer no pâncreas. Quando descobriram o câncer no pâncreas, o médico me chamou do lado assim, e falou assim, sua sogra tem no máximo um ano de vida. Ela descobriu o câncer em outubro, em janeiro ela faleceu. Demorou três meses. E o Júlio rapidamente ligou pro Dr. Fernando, e o que a gente ia ali pra passar ali diretamente pro pessoal? O Dr. Fernando virou e falou assim, espera um minuto, Júlio. Júlio, passou algumas horas, o seguinte, traz o Tom. Eu já preparei tudo. Nós vamos operar ele. Ele não vai gastar um real. Sim. Não vai gastar um real. Aí o Júlio fez a ponte, conversou ali com o Tom. O Tom tava um pouco relutante, porque ele tava com medo, porque ele já tava com o médico ali pronto. Ele tava com a cirurgia marcada. Com a cirurgia marcada. Mas a cirurgia não, em que ele tava marcada. A infraestrutura, era uma infraestrutura muito simples, perto da infraestrutura, que o Dr. conseguiu. Bom, mandaram buscar o Tom. O Dr. operou o Tom, juntamente com outros médicos especialistas. E tá aí. Tom Aragão está super bem recuperado. E eu queria fazer um agradecimento público aqui ao Dr. Fernando. Mostra o Instagram do Dr. Fernando, por favor. Ao Dr. Fernando. Que não é a primeira vez. O Dr. Fernando já operou o Fábio Giga. O Dr. Fernando tirou a hérnia gigantesca que tinha no Jorlan, que era uma mágoa muito grande do Jorlan. O Dr. Fernando tirou. O Dr. Fernando operou o Edson Escolhido. O Edson Escolhido. O Edson Escolhido tinha ginecomastia gigante. Operou a Júlia Chitarra agora. Operou a Júlia Chitarra. Operou o Júlio. O Dr. Fernando já cuidou de um monte de gente. Ah, o Dr. Fernando já cuidou de tanta gente. O Dr. Fernando salvou o Tarek, cara. O Dr. Fernando salvou o Tarek. O Tarek teve um princípio de farto no meio de um evento. Acho que foi no Mr. Olimpia. Ou no Arno Classic. Ele foi lá, pegou, levou. Então, meu agradecimento público ao Dr. Fernando. Fernando, você é foda. É um médico incrível. E é um cara que ama medicina. Quem não conhece o Dr. Fernando... Isso que eu ia falar. Ele treina bem. Time quiet. Foi pro quiet com os meninos. Treina bem. Só de ir pro quiet tem que amar o esporte mesmo. Porque você só faz isso lá. Não, ele foi pro quiet pra me ajudar na minha preparação, cara. Porque ele sabia das minhas lesões. Então, ele pegou a maquininha dele lá pra fazer o zônio. Levou pra lá. Se juntou com o Dr. Altarra. Fizeram uma cirurgia em mim. Então, assim, é um cara fora da curva. Eu falo que o Fernando é um anjo enviado de Deus aí pra ajudar a todos nós aí. Clica aqui, Maurício, em cirurgias ali. Vamos ver se a gente tem aí todas as cirurgias. Essa primeira lá da bolinha. Só vai clicando pra você nem mostrar. Tá indo? Foi. Tá lá, ó. A camiseta. A camiseta lá. A camiseta lá. Olha lá. Boa. Fábio Giga. Foi engraçado a forma como eu conheci ele. Ele foi um dia lá no consultório pra passar por consulta. Meteu o shape, tô te falando, tá indo bem. É, nós vamos botar ele no palco ainda. Operou a fimose do Giga? Bom, em resumo, Dr. Fernando operou muita gente. Dr. Fernando cuidou do Emerson, que é o dirigente da Pro League de Santa Catarina. Então, Dr. Fernando, sem palavras pra te agradecer. A Ju aqui, três semanas atrás também. O que a Ju tinha? Que eu nem fiquei sabendo. Parece que ela teve um começo de apendicite. Uu, Ju de ação. Ele já foi. Apendicite deve doer demais. Apendicite mata também, né? Mata. Apendicite, três dias aí você morre. Então, Dr. Fernando, muito obrigado por mais uma vez ser esse herói que você é. Por ter cuidado aí do Tom Aragão. Por ter salvado o Tom Aragão. Então, ó, todo o nosso respeito e gratidão por você, Dr. Fernando. Tem que vendendo o podcast aqui, hein, Fê? Exatamente. É, aqui não vai dar porque ele tá trabalhando muito, mas a gente retornando pra São Paulo já comentei com ele.